E até o ensinapalhinho E até o ensinapalhinho E até isso E até o ensino E até o ensino E até o ensino E até o ensino Os rassicos E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? Não, 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 não. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá, vamos lá. Bom, vamos lá, vamos lá. Bom, 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 vamos lá. o 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